Gente, eu sei que vocês gostam muito do meu canal, né? Muitos de vocês que me acompanham. Eu sei que vocês pedem vídeo pra mim. Eu acho que a iluminação não tá muito legal aqui, mas vou tentar fazer esse vídeo assim mesmo. Porque aqui é meio escuro, acendi a luz, não sei se vai ficar bom. Então, gente, vocês pedem vídeo, tudo, mas o que aconteceu? Eu tive um sonho, né, ontem de ontem, e Deus falava, né, depois Deus falou, né, depois no meu coração, me revelou o que foi esse sonho. Que alguém fez uma macumba, tá? Uma pessoa, mais de uma pessoa, que é assim. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês entenderem bem certinho, pra ficar bem claro, tá, gente? Mais de uma pessoa tá se levantando pra fazer obras de macumbaria e feitiçaria e magia negra contra mim. É mais de uma pessoa. Eu sei que uma pessoa, eu fiquei sabendo mesmo, que era da família, que foi até um amigo da família, que escutou essa pessoa dizendo, que tava frequentando mesmo o centro, né, o terreiro, pra fazer macumba pra gente, pra destruir, né? Uma pessoa, eu sei, é confirmado. Mas, é, eu, Deus falou no meu coração que tem mais de uma pessoa e que tá se levantando, né, no meu canal mesmo, muitas pessoas que tão criando inveja e tão se levantando contra mim pra me destruir. E Deus falou assim, nesse pesadelo, né, nesse sonho que eu tive, Deus me revelou, né, no meio e falou, falou depois. Perdão, tá, gente? Caiu um negócio aqui. Então, gente, eu sempre deixo uma garrafinha d'água aqui pra mim tomar o meu remédio, sabe, gente? Às vezes eu chuto, tô aqui e dou um chute, mexo meus pés num chute, porque eu tomo remédio da tireoide e tenho que tomar em jejum. Mas, vamos prosseguir aqui o vídeo. Então, é, nesse sonho ele me revelava que era uma, é, era uma, um trabalho, né, de macumbaria. E aí, depois Deus falou com o meu coração, revelou tudo isso, né, que era pessoas que tão se levantando tudo contra mim. E falou, é, que eu tô me expondo muito, né, que eu tô me expondo muito pra mim não ficar me expondo no vídeo, nas redes sociais, ficar aparecendo, não continuar com o diário de uma bipolar. Porque esses youtubers que vão crescendo, vão conseguindo muitos inscritos, principalmente aqueles outros que são famosos, né, eles não sabem o mal que eles tão fazendo pra si próprios, porque eles começam a se expor muito e se levanta, né, muita coisa, né. É lógico que a gente não deve parar a nossa vida por causa de coisas assim, mas quando Deus nos alerta, quando Deus fala com a gente, né, a gente deve obedecer, gente, porque, principalmente pro cristão, o cristão ele não deve ficar se expondo, né, o cristão ele, ele não foi criado pra se expor, pra ficar se aparecendo, né, o cristão ele, ele é pra ficar num anonimato mesmo. Tanto que Deus até fala, né, o que você fizer pelo outro, com a sua mão direita fizer, não saiba à esquerda, né. Então, na palavra mesmo já fala, a gente não é pra se aparecer, né, pra querer se aparecer, a gente é pra ser humilde, pra ser pessoas que fazem as coisas no anonimato, cumpre a palavra no anonimato, né, faz, cumpre com a nossa parte, que é obedecer a palavra no anonimato, né, sem ficar se aparecendo, né. Então, gente, é, eu tô fazendo isso porque Deus me alertou, falou comigo, né, e eu sei que eu tô muito pequenininha, muito pecadora, né, e eu não sou digna, né, nem merecedora de Deus ter todo esse cuidado comigo, mas é pela misericórdia que ele faz isso, ele cuida de nós, né. E ele me pediu, né, pra mim não ficar expondo, se eu quiser gravar algum lugar, alguma outra coisa, mas eu não ficar aparecendo mais em vídeo, sabe, não continuar com o diário de uma bipolar, tudo, né. Então, é, aí Deus falou também mais assim, que eu, agora, eu tenho que pensar na minha bebê que também vai ficar muito exposta, né, é arriscado pra ela que tá se levantando, né, o inimigo com grande fúria contra mim, né. Inclusive, apareceu uma mulher aí nos comentários falando umas coisas esquisitas nesses últimos vídeos que eu postei, sabe, daquela amiga sumida da internet. Se vocês quiserem ver lá o comentário, vocês vão ver. Ela falando de macumbaria, e foi bem assim, foi na noite que eu tive o sonho, quando eu levantei na manhã, ela já tava com aqueles comentários, parece que eu tava, assim, prevendo, sabe, parece que foi mesmo, assim, uma revelação, e aquela mulher apareceu pra confirmar, sabe, falando aquelas coisas no comentário, de macumbaria, de quebrar pescoço de galinha, espirrar sangue na parede. Eu, sinceramente, não tenho medo dessas coisas, eu já tive muito, sabe, gente. Mas, assim, eu não tenho medo, porque eu sei que eu tô debaixo do sangue de Jesus, eu tô, né, debaixo da proteção do Senhor, tudo. Mas, assim, a gente faz o que Deus manda, né. É, a gente, às vezes, Deus manda a gente se precaver mais, ser mais vigilante, ser mais, né, prudente, se resguardar mais, que foi isso que Deus falou com o meu coração, pra mim se resguardar, né. Então, é o que eu vou fazer, né, é o que eu estou fazendo. Se estão vendo aí, gente, que às vezes eu olho assim pra baixo, né, tô meio baquiada, até o rosto tá dando pra ver bastante, tô bem abatida, né. Mas, isso daí, é, assim, a gente, apesar de ter Deus, tudo, gente, apesar da gente, né, confiar em Deus, tudo, né, e a gente servir a Deus, a gente sempre tem uma leve preocupação, um pouco de preocupação, né, do ser humano, né. A gente é humano, né, a gente é falho, fraco, pecador. Então, a gente nunca consegue confiar por inteiro, né, às vezes a gente fica. Então, esses dias eu ando preocupada com a minha bebê, com esse negócio do coronavírus, eu tenho que estar saindo pra fazer uma pré-natal, a gente não sabe como que vai ser, né. Aqui em Minas foi decretado estado de urgência máxima, risco máximo, né, e tá bastante casos aqui. O próprio governador fez uma coletiva de imprensa, né, andou passando algumas informações, passando pra gente os números, né, que eu não lembro agora, os números de infectados, né, e mortos aqui em Minas. E, assim, a gente fica preocupada, porque eu tenho que fazer meu pré-natal, aí eu tenho que me expor, eu tenho que sair. E também, eu fiquei bem chateada, gente, com os noticiários que eu tô acompanhando, né, que eu sempre tô acompanhando ao vivo, as coletivas de imprensa, os noticiários ao vivo que tá passando, que fica passando, né, tudo, no YouTube, que a gente não tem televisão em casa, mas a gente acompanha pelo celular no YouTube. Então, ou pelo rádio do celular, né, que a gente também não tem rádio. Então, eu vi que muitas pessoas estão vivendo a vida por aí, como se nada tivesse acontecido, né, tem umas irmãs da igreja aqui, da minha igreja, que falou que a gente pode viver a nossa vida normal, que a gente pode sair, como se falou, assim, que tá tudo normal, que a gente não tem que entrar em pânico, nem ficar com histeria, que a gente pode viver a nossa vida normal, como se nada tivesse acontecendo, sendo que o próprio governador daqui decretou urgência máxima e estado, assim, de urgência no estado. Ele falou muita coisa, sabe? E as pessoas, tipo assim, não obedecem, sabe? Não só aqui em Minas, mas eu vi nos noticiários de vários lugares, em vários estados, em várias cidades, tem gente indo pra praia, tem gente circulando por aí. Então, eu fiquei muito chateada, porque eu vi que o mundo, né, as pessoas não estão nem aí umas pelas outras. Pelo menos a maioria. Então, eu vi como a maldade, né, o desamor do ser humano, a desumanidade tá no país, porque eu fiquei pensando, poxa vida, essas pessoas não estão pensando nos outros, que se lasque os outros, que se contaminar os outros, que se lasque, que morra todo mundo. Então, assim, é uma hipocrisia tão grande, sabe? Isso abate tanta gente, deixa a gente muito triste, dói na alma, no coração, porque não pensa nos seus familiares, não pensa em quem tá ao seu redor, e não pensa em ninguém. Nem em si próprio não pensa. Não é? Porque pra fazer isso daí, pra fazer isso daí que eles tão fazendo, né? Então, teve umas pessoas aqui, conhecidas nossas, que eu tive que falar, sabe? Mandar um WhatsApp e falar, poxa, né, para de ficar indo nas casas, né? Ficava vindo aqui toda hora, aqui em casa, tudo, e correr o risco de trazer o vírus. Eu sou grávida de alto risco, meu pai e meu esposo são idosos, estão na lista de pessoas de risco. Aqui em Minas, nós não podemos receber visita, nem sair de casa, principalmente os idosos. Os idosos têm que ficar praticamente em isolamento total, o governador falou, né, foi feito um decreto, né, aqui, que é pra cumprir. Então, assim, as pessoas não cumprem. As pessoas simplesmente tão dando, não tão nem aí, não tão levando a sério, né? Itália tá sendo dizimada, né, e eles tão lá gritando pros outros países, alertando, falando, e tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro, sabe, gente? As pessoas não tão nem aí, não tão dando a mínima, não tão ligando, tão levando no oba-oba, na brincadeira. E eu fico pensando, o que passa? Pela mente de umas pessoas dessas, né? Pode dizer que é uma gripezinha, que não tá tudo bem, que a gente pode viver a nossa vida normalmente, que se a gente ficar entrando em pânico, se as pessoas todas entram em pânico, vão ficar loucas. Não é pânico, é precaução, não é histeria. É medidas preventivas pra que aqui não vire uma Itália, entendeu? Só que é uma hipocrisia tão grande, sabe, um egoísmo, um egocentrismo tão grande, e são pessoas assim, gente, que tá lá na igreja, sabe? Que tá lá, não sei se esquentando o banco, o que que tá fazendo lá, que não adquirem uma sabedoria, uma maturidade, um bom senso, né? Então, assim, essas coisas abatem muita gente, sabe, gente? Porque a gente vê que o mundo, né, tá caminhando pra um rumo assim, muito triste, né? Um rumo assim que as pessoas não se importam mais umas com as outras, não liga, não tá nem aí, né? não se cuidam, não fazem nem por si próprias, e não pensam no outro, não quer cuidar do outro, não tem amor, né? Enfim, não tem nem o que dizer, gente. Diante disso, eu não sei nem o que dizer, porque, assim, eu esperava, sinceramente, eu esperava que com isso eu fosse ver algo bonito do mundo, eu fosse ver um lado que eu não conhecesse do mundo, mas um lado bonito, um lado de amor, de cooperação, um lado de cuidado um com o outro, mas pelo menos da maioria eu não vi isso, da maioria eu não tô vendo isso, eu tô vendo hipocrisia, egocentrismo, egoísmo, indelinquência, sabe? Então, assim, é delinquência, é, sabe, imaturidade, irresponsabilidade, falta de amor, desumanidade. é isso que eu tô vendo da maioria, né? Então, muitas vidas vão ter que pagar, né? Muitas pessoas vão ter que pagar com a vida por causa de pessoas desse tipo que tem na Terra. Então, assim, às vezes eu fico pensando, a gente não pode exigir o mal, gente, mas, assim, sabe, não dá vontade de que essas pessoas peguem o vírus e morram, porque, sabe, pra pagar, pra prender, porque, gente, eu fico indignada, eu fico revoltada, eu sou uma pessoa muito nervosa com as coisas erradas, sabe, eu fico assim, sabe, porque não é justo a gente pagar pela delinquência de uma pessoa dessa, a gente pagar por causa de uma irresponsabilidade de uma pessoa dessa, que ela pagasse sozinha, né, mas Deus é justo e eu acredito que essas pessoas vão pagar o mal que elas estão fazendo pros outros, porque elas estão pondo os outros em risco de pegar, né, de se contaminar, porque se elas se contaminar andando por aí vai contaminar os outros e é uma doença que não tem cura, é uma doença que não tem remédio, não tem tratamento, não tem, é também, é, profissional pra cuidar de todo mundo, se começar a ter um surto, todo mundo vai ficar doente, não vai ter leito, não vai ter respirador, não vai ter como atender todo mundo e muita gente vai morrer e muitos inocentes vão pagar com a vida por causa de gentinha desse tipo que acha que tá tudo normal, que a gente pode viver a vida numa boa, que tá tudo bem, tá tudo certo, não tá tudo bem, tudo certo, a vida não tá normal, será que essas pessoas não estão vendo os noticiários, será que não estão acompanhando, aí falou assim, a gente tem que ver o que a gente vê na internet, porque muita coisa que tem na internet é mentira, só que ela nem se deu, essa pessoa nem se deu o trabalho de perguntar pra mim, da onde que eu tava pegando as informações, sabe, uma pessoa tão arrogante que não se deu o trabalho de chegar pra mim e falar, mas da onde que você tá pegando essa informação, porque gente, eu tô pegando da Rádio Jovem Pan, Record News, Band News, são redes de TV de fontes seguras, de seríssimas, entendeu, eu tô vendo as coletivas de imprensa, tá mostrando a cara dos governadores, tá lá filmando a cara, não é coisa mentira, não é fake news, tá lá filmando a cara deles falando, as coletivas de imprensa, tem os sites da prefeitura mesmo, os sites oficiais nas redes sociais da própria prefeitura de Minas, da própria prefeitura de São Paulo e de outros estados, né, brasileiros que a gente tá acompanhando, não tem como ser fake news, esse é o site oficial, então assim, ela, pra essa pessoa, ela acha que é tudo mentira, essa desinformação, que tá tudo bem, tá tudo certo, então deixa a hora que o coronavírus chegar na casa dela e matar toda a família dela, sabe, e ela vai cair a ficha e vai ver que a coisa é real, só que aí ela vai tá contaminada também, vai contaminar tudo lá e vai sair espalhando com os outros, esse que é o ruim, e como eu falei, muita gente vai pagar inocente, que não tem nada a ver com pepino, então é complicado, gente, essas coisas me deixam, aí eu, sabe, mas aqui não era o foco, né, esse não era o foco, não era isso que eu queria falar, mas foi um desabafo, porque assim, é muita, sabe, petulância da pessoa, é muita desumanidade, é muita falta de amor, é onde eu me pergunto o que que tá fazendo lá dentro da igreja, porque eu não sou perfeita, eu tenho muitos pecados, mas pra mim entrar lá dentro e sair lá fora da igreja, quando sair fora, ter essa arrogância, essa petulância, essa desumanidade, ser um monstro lá fora, com as pessoas, com os outros, né, pra mim, eu prefiro nem ser crente, eu prefiro nem entrar na igreja, porque eu vou tá perdendo tempo lá na igreja, eu vou tá atrapalhando a vida dos outros, vou tá sendo um tropeço na vida dos outros, porque tem gente que passa a vida toda na igreja, só que quando sai da igreja, vira isso aí, se comporta desse jeito lá fora, tem até uma música, minha mãe gostava muito, acho que a sertaneja, minha mãe ouvia, que falava assim, a letra da música falava assim, não adianta ir pra igreja e fazer tudo errado, então, gente, são pessoas assim que se diz cristão, entendeu, que se acha superior aos outros, que se acha que sabe tudo, arrogante e nariz empinado, eu não suporto a gente assim, gente, eu não suporto, eu sempre fui muito simples, minha família sempre foi muito humilde, e a gente sempre foi uma pessoa assim, que nunca pisou nos outros, nunca precisou, sabe, descer nesse nível baixo, sujo sujo, a gente nunca precisou disso, porque o que a gente não quer pra nós, nós não quer pros outros, entendeu, a gente sempre foi pessoas que foi criada, pra entender, que nós todos estamos aqui um pelo outro, que nós não é melhor do que o outro, que nós não é nada, nós é um pedaço de carne, que vai apodrecer, vai feder, e os bichos vão comer, não tem um melhor do que o outro, não tem um mais superior do que o outro, não tem um que saiba mais que o outro, entendeu, todo mundo é tudo igual, eu não suporto gente arrogante, não suporto gente, sabe, altiva, soberba, sabe, na desempinada, eu não suporto, eu, olha, nem vou continuar, porque eu já dei os 18 minutos de vídeo, nem dá, pra me falar tudo que eu penso, que eu acho, sabe, dessa criatura, dessa pessoa, então assim, deixa ela pra lá, que Deus vai julgar ela, vai condenar, de acordo com o que ele achar, né, que deve fazer, porque todos nós somos pecadores, todos nós, né, somos merecedores do julgamento, mas, a atitude dela é desprezível, eu falo desprezível, porque assim, é uma atitude que tá colocando os outros em risco, né, tá colocando todo o, as outras pessoas em risco, pessoas essas, que eles, que são cristão, que se diz cristão, diz que ama, diz que ama o próximo como a si mesmo, quem ama o próximo como a si mesmo, fica quieto dentro de casa, não fica com esse pensamento hipócrita e egoísta, quando a gente tá vendo pelos noticiários, por fontes muito seguras, quando a gente tá vendo o que que tá a real situação, a real realidade, então quer dizer, tá numa paranoia, a pessoa tá numa paranoia, tá viajando no sonho, né, maravilhoso dela, e não tá com o pé no chão, não tá enxergando a real realidade, entendeu? Então assim, gente, é complicado, então assim, eu não vou tá mais aparecendo, né, eu gosto muito de fazer meus vídeos, falar, né, mas vamos ver como é que vai ficar, se, né, se depois, mais pra frente, Deus me libera, né, porque ele tá achando, que eu tô me expondo muito, e pode prejudicar minha bebê, né, porque vocês sabem, gente, tem gente que fala, a inveja não pega, a macumba não pega, mas o mal existe, às vezes, se você não vigiar, e ficar se expondo muito, se colocando em situação de risco, pega sim, então assim, o mal existe, eu tenho cada história, pra contar pra vocês, o que aconteceu com a minha família, né, o que que a inveja já fez, com gente da minha família, o que que o trabalho de macumbaria já fez, então assim, é uma coisa espiritual, né, do mundo espiritual, uma coisa que é do inimigo, né, o inimigo, ele tem o poder dele, lógico que Deus é mais poderoso, mas se a gente não vigiar, se a gente não agir com prudência, ficar se expondo, e se colocando em situação de risco, né, agindo com insensatez, então a gente acaba sendo afetado sim, então eu tenho uma bebezinha, gente, o vento tá abrindo a porta lá atrás, tá do banheiro, então por isso que tá fazendo barulho, que tá circulando a área aqui, porque tem a janela também lá que tá aberta, então gente, eu tenho que resguardar a minha bebe, eu tenho que resguardar a mim, né, e a minha filha, então eu tenho medo pela minha filha, não quero tá expondo, né, me expondo de maneira que venha, né, prejudicar ela, porque a responsável vai ser eu também, né, eu não vou me perdoar se alguma coisa acontecer, se ela for atingida por essas energias ruins, né, porque o mundo agora só tem energia ruim, gente, o mundo, as pessoas, né, que nem tudo isso que eu falei pra vocês, né, as pessoas não se respeitam mais, não se preocupam umas com as outras, se, ó, a maior prova disso, é esse negócio do coronavírus aí, só você olhar ao redor e ver o que as pessoas estão fazendo, que você enxerga claramente, a desumanidade, a falta de consideração com o próximo, a falta de respeito, estão mandando ficar em casa, estão indo pra praia, estão mandando ficar em casa, estão falando que nós não podemos ficar louco, ficar se preocupando, que tá tudo bem, tá tudo normal, acabou de bater a porta agora, então assim, estão mandando ficar em casa, estão falando não, a gente não pode entrar em histeria, não, porque a gente tem que viver a nossa vida normal, não, porque a gente pode sair sim, tá tudo aberto sim, né, essa pessoa falou sim pra mim, tá tudo aberto, comércio, aí como meu amigo, ou meu amigo, meu esposo é amigo, do, do um candidato a prefeito aqui de alterosa, né, porque meu esposo tá montando a associação, e tá trabalhando numa causa, né, com esse, com esse candidato, né, que eu não posso revelar agora, tá trabalhando, né, com ele, e aí eu tinha o contato dele, né, no meu telefone, que às vezes ele não consegue entrar em contato com meu esposo, e aí eu, como telefone secundário, eu coloquei o meu, né, coloquei ele, dei o meu pra ele, coloquei ele no meu contato, porque às vezes meu esposo também precisa mandar um recado, e tá impossibilitado de fazer pelo celular dele, e ele pede pra mim fazer, mandar um recado pra esse rapaz, pra esse candidato perfeito, pelo meu celular. aí eu resolvi perguntar pra ele, porque ele é muito preocupado, é muito assim, ocupado, né, eu ia falar preocupado, ele é muito ocupado, então eu não perguntei logo de cara pra ele, né, sobre como tava aqui e tudo, ele trabalha na prefeitura, né, também lá, ele tem um cargo importante lá, aí eu não perguntei logo de cara, porque ele é muito ocupado, eu pensei que ele fosse demorar pra responder, e não fosse me responder, aí depois que eu falei que essa pessoa, essa irmã, né, da igreja que me disse todas essas coisas, que a gente tem que sair, que a gente tem que viver a nossa vida normalmente, que não tem nada acontecendo, que tá tudo aberto os comércios, eu resolvi perguntar pra ele, né, falei, ah, ele é o culpado, mas de repente ele, né, dá um tempinho, dá pra ele me responder, aí deu certo que ele tava online, e eu perguntei como que tava as coisas, se tava aberto, né, os comércios, se, como é que era, se tinha tido algum decreto do governador, né, porque até então eu não tinha visto ainda, as reportagens dele, né, do governador, até então eu não tinha visto ainda, porque eu procurei na internet e não achei, mas é porque tinha que ter entrado no site oficial da Prefeitura de Alterosa, e eu não sabia, que era lá que eles estavam dando os avisos, né, aí ele me falou, não, isso não tem nada, isso não tem nem, não é nem cabível, isso não, ele falou assim, não, é, as coisas não estavam abertas, não, é, isso não confere, é, ele falou assim, tá tudo fechado, foi um decreto do governador, né, a vida não está normal, de jeito nenhum, né, é, foi feito um decreto, para as pessoas ficarem em casa, comércios não vão abrir, só padarias, farmácias, mercado, sacolão, é, como chama, açougues, lugares que, é, nos dá alimento, né, nos fornece alimento, que nos abastece de alimentação, mas todos os comércios foram fechados, tipo assim, tudo que ela me falou, era tudo, tudo, sabe, é viagem da cabeça dela, tinha nada, nada disso, e depois eu vi, né, que eu entrei, ele falou, tá nas redes sociais, toda a orientação para a população, aí eu entrei no site oficial da, da, da Prefeitura de Alterosa, e descobri, que foi decretado, estado de, não de calamidade pública, mas de risco máximo, aqui, que tinha um número grande, até de infectados, e alguns mortos, aqui, em Minas, e que o negócio era sério, e ela fazendo parecer uma coisa, assim, sabe, a irmã que falou comigo, fazendo parecer uma coisa, que não estava tudo bem, que é só, uma gripezinha, que é só uma coisinha de leve, que está, entendeu, e aí, quando eu fui entrar a fundo, que eu fui pesquisar, que eu fui escrafunchar, eu vi que a coisa, até que em Minas, foi séria, tá séria, então, assim, foi feito um decreto, tudo, quem quiser saber, acompanhar, pode entrar no site, da, da Prefeitura de Alterosa, tá tudo lá, tem muita coisa, gente, números de, de mortos, números de infectados, de suspeitos, e, e foi feito esse decreto, fecharam até ali, a entrada, da, estão barrando a entrada ali, das entradas de Alterosa, mas não estão proibindo ninguém de entrar e sair, só estão orientando as pessoas, né, e, investigando quem está vindo das cidades que tiveram gente infectada, que tiveram casos, né, então, essas pessoas que vêm de fora, elas estão sendo orientadas a ficar em isolamento por sete dias, né, para poder entrar na cidade, então, tem muita coisa, não dá para me falar tudo, mas, assim, são pessoas que me passaram informação totalmente errada, pessoas totalmente desinformadas, pessoas até, que chegam a ser até irresponsáveis, né, que acham que a vida pode ser, é vivida, né, normalmente, e ela falou assim, naquele tom de arrogância, num tom, assim, é, de, como se estivesse achando inadmissível a gente ficar em casa, a gente ficar com essa paranoia, entendeu, porque ela falou assim, raça, a gente ficar, entrando em pânico, as pessoas, a gente ficar entrando em pânico, vai ficar loucas, mas ninguém está entrando em pânico aqui, né, não tem nenhum vestígio de, de pessoa entrando em pânico, porque quando a pessoa entra em pânico, ela sai desesperada, correndo por aí, que nem muitos lugares que a gente viu, né, catando comidas, tocando comida, isso entra em pânico, para mim, isso entra em pânico, isso sim é estaria, agora, é, tomar medidas preventivas, ficar em casa, procurar saber se os comércios estão abertos, para a gente poder parar a circulação, né, porque a gente sabendo que lojas estão fechadas, a gente já pode comprar pelo site, então a gente não está com histeria, a gente está tentando se informar, porque até então eu não sabia, eu não tinha tido as informações devidas, dos sites certos, né, então eu não tinha achado, então eu só fiz uma pergunta para ela, meio tentando me informar, se ela sabia, né, de alguma coisa, então assim, isso não é histeria, não é pânico, isso é medidas preventivas, para que aqui não vire uma Itália, já que tem sim, casos já em Minas, né, e se foi decretado o estado de risco máximo, é porque o governante sabe o que ele está fazendo, né, porque foi investigado, né, ninguém vai colocar uma cidade em estado de risco máximo, se não for devidamente investigado, e procurado saber, né, das informações, se realmente é necessário de fazer um decreto de estado de risco máximo, então se ele fez isso, é porque ele sabe o que ele está fazendo, ele é o governador, então tem gente que sabe, não entende essas coisas, então gente, era para não fazer um vídeo curto, já está com 30 minutos, mas essas coisas tinham que ter sido conversada, falada, tudo explicado, né, então tem gente, que não está sendo bem informada, que não está bem informada, ou que está informada, mas está levando o negócio na brincadeira, né, está levando no oba-oba, mas a coisa que não está, como muita gente pensa que está, ah, porque ela falou assim, que não teve nenhum caso, não teve nenhum caso, mas pode ter, porque tem muita gente vindo de fora, tem gente vindo de lugares contaminados, tem gente vindo de lugares que a gente morreu, ou ela pensa que não pode chegar aqui, ou ela pensa que porque ela é cristã, ela está imune, ela é a santa que vai ser elevada ao céu, não, não é assim, na minha opinião, eu acho que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, entendeu, eu sinceramente acho, que com gente andando para lá e para cá, o próprio governador, gente, pega uma coletiva, entra lá no site da, da prefeitura municipal de Alteirosa, eu assisti a coletiva de imprensa, que está lá, postado lá, no Facebook, na página da, da prefeitura municipal de São Paulo, ou de São Paulo, de Minas Gerais, eu vivi minha vida toda, dentro da infância, dentro de pequenininha, dentro de que nasci, na verdade, nasci em São Paulo, em muitos lugares em São Paulo, então é difícil me acostumar, que eu saí daquela realidade, que eu saí dali, mas então, gente, entra lá na prefeitura de Alteirosa, tem lá, tem lá, a coletiva de imprensa dele, falando, que, ele mesmo falando, que o vírus já está circulando, ele dá todas as explicações, agora, eu não sei como é que tem gente, que pensa uma coisa dessa, porque aqui não teve caso, não se preocupa, não procura saber, que o vírus está circulando, entendeu? Não procura saber, é uma pessoa assim, que fica viajando, sabe? Fica na viagem dele, e, né, e não procura, pôr o pé no chão, e ver a realidade, como realmente é, porque, tem gente que acha, que é porque é crente, está imune, mas deixa eu falar, eu acho que não lê a Bíblia, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, na palavra de Deus, está escrito, que o sol nasce para justos e injustos, que o que acontece com o injusto, acontece com o justo, tudo que acontece com os ímpios, também, a gente está suscetível a acontecer, acontece também com a gente, palavra de Deus, Deus falando, Bíblia Sagrada, então assim, ninguém está imune a nada, todo mundo está sujeito, crente, católico, bodista, rico, pobre, branco, preto, todo mundo está, entendeu, é suscetível a acontecer, próprio Deus falando na Bíblia, então, uma pessoa dessa, não tem sabedoria, não lê a Bíblia, porque é bíblico, então, quer dizer, não é porque, está acontecendo lá na China, ou lá na Espanha, ou lá na Itália, que a gente está imune, porque nós é o povo cristão, que não vai chegar aqui, que não vai acontecer com a gente, então, o que a gente vai fazer, a gente vai esperar, você vai esperar chegar aqui, para fazer alguma coisa, você vai esperar a sua família morrer, você vai esperar, isso contaminar o mundo inteiro, você vai ficar esperando, com a sua bunda no sofá, da sua casa, ou circulando por aí, batendo perna, acontecer, a gente morrer, para você tomar a medida protetiva, eu acho isso, uma ignorância sem tamanho, uma hipocrisia, egocentrismo, egoísmo, sem tamanho, gente que pensa assim, é mente de galinha, menor do que a de galinha, que a galinha é mais inteligente, do que uma mente dessa, porque gente, não existe você esperar uma coisa acontecer, gente, morrer, perder a vida, entendeu, para você tomar uma atitude, e não existe isso, não existe, mente menor do que a galinha, a galinha é mais inteligente, então, não existe você esperar uma vida se perder, não existe você esperar uma pessoa se contaminar, porque você se acha o santo do pau oco, porque para você, não vai acontecer com você, não vai chegar no seu país, porque você está imune, porque você é o cristão, se fosse assim, Jó não tinha perdido os filhos dele, ele não tinha pegado lepra, se fosse assim, Davi não tinha passado o que ele passou, não pastou, não tinha passado o que ele pastou, fugitivo, humilhado, perseguido, Paulo, Pedro, os apóstolos de Jesus, que temiam o Senhor, andava com ele, obedecia a sua palavra, andava em santidade, olha o que eles passaram, então, por que os apóstolos passaram o que passou? Então, assim, não existe isso, acontece sim, e a gente não tem que esperar acontecer, vidas se perderem, para tomar as medidas preventivas, é ignorância, é hipocrisia, sabe, eu vejo tanta hipocrisia no meio desse povo cristão, que está pior do que os do mundo, não sou perfeita, não estou aqui, sabe, me colocando como a minha imperfeição, mas vou falar, sabe, eu tenho meus erros, minhas falhas, meus pecados, mas agir desse jeito, é demais, isso Deus vai cobrar da gente seriamente, ou a gente acha, as pessoas por aí acham, que Deus é surdo, que Deus é cego, que não está vendo isso, que está tudo bem, está tudo certo, e vai ficar desse jeito, lê em Apocalipse, lê em Isaías, as promessas de vingança, de ira, de justiça, que Deus vai vir, vai chegar esses dias, e nós vamos ter que prestar conta, de cada vida perdida, de cada vida que a gente desprezou, de cada gente que a gente pisou, de cada pessoa que a gente foi negligente, esse dia vai chegar, e todos vão ter que prestar conta, essas pessoas acham que, não sei o que pensam, não sei, não conseguem entender a mente, a mentalidade de uma pessoa, Deus não conseguiu, sabe gente, então por hora, vai ficar assim gente, tá, e enfim, eu fui falando, porque Deus foi me dando gente, eu fui sentindo, do que era de falar, e eu fui falando, porque são coisas muito importantes, que tem que deixar em pauta aqui, entendeu, por mais que fique, ficou cumprido esse vídeo, são coisas que eu acho, que tem que ser falada, coisas que ninguém, pega uma câmera e grava, e fala, não tem coragem de falar, de abrir a boca, e falar o que é verdade, que tem que ser ouvido, e que tem que ser dito, entendeu, eu não, quem me conhece sabe, eu falo mesmo, o que tem que ser falado, eu falo, porque o que é certo, que é justo, a gente tem que falar, porque eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, vergonha na cara, caráter, decência, sabe, e não compactuar com coisa errada, não, graças a Deus, eu sou essa pessoa, que minha mãe me criou, né, eu tenho muito orgulho, de ser assim, faço muito inimigo, por ser assim, porque muita gente, não gosta de ouvir a verdade, muita gente, não gosta, entendeu, eu tenho muito inimigo, tenho muitas pessoas, que não gostam de mim, muitos desafetos, mas para mim, mais vale, mais importante, eu ter minha alma, com Deus, certa, salva, entendeu, e ser justa, e fazer o que é certo, e fazer o que agrada a Deus, e fazer o que é justo, do que ter um monte de amigos, ser rodeada de amigos, e ser uma pessoa, que não agrada a Deus, uma pessoa esgrota, uma pessoa mal caráter, eu prefiro, não ter amigo nenhum, ter um monte de inimigo, mas ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de decência justa, decente, honesta, que não pisa em ninguém, que não desfaz de ninguém, que não tem nariz empinado, entendeu, que não tem arrogância, para mim, muito mais vale isso, então, gente, vai ficar por hora, dessa maneira, espero que vocês tenham gostado, né, e não falei para ofender, nem para magoar ninguém, né, perdão, em nome de Jesus Cristo, se eu ofendi, mas são coisas que eu tive que falar, que é o certo, que para mim é o justo, é o correto, então, a gente, vai dar um tempo, né, não digo com o canal, né, quem sabe, eu vou gravar mais para frente, acabou de espirrar minha esposa, quem sabe mais para frente, eu vou gravar, né, outras coisas, quem sabe mais para frente, Deus me libera, mas por hora, eu vou me resguardar, vou guardar a minha família, que eu estou pensando em mim, na minha bebê, tá bom, gente, mas eu não vou sumir, vamos esperar essa fase acabar, né, do coronavírus, para mim ver se eu filmo alguma coisa, se eu filmo em algum lugar, vamos ver como é que vai ficar, tá bom, gente, eu sei que vocês têm grande carinho por mim, e eu tenho grande carinho, quero que vocês saibam que eu tenho grande carinho por cada um de vocês, meus gritos, vocês me ajudam, vocês me dão força, me apoiam, então, amizade para sempre, mas, por causa disso daí, né, desses problemas, né, que estão se levantando, que estão, né, mandando muita energia ruim, eu vou me resguardar para que a minha filha não seja prejudicada, tá bom, gente, um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus, se cuida, por favor, gente, continue tentando conscientizar as pessoas, porque é muita falta de responsabilidade, é muita falta de amor, de consideração, ficar saindo por aí, espalhando vírus, se contaminando, entendeu, não queira perder a sua vida, não queira fazer o mal para os outros, porque você se contaminando, você vai estar fazendo o mal para os outros, porque você vai estar espalhando o vírus, porque se você fizer o mal, as consequências, quem vai pagar é você, tá bom, e vai ser muito triste, então vamos continuar conscientizando as pessoas, de que a coisa não está do jeito que eles estão pensando que está, tá bom, então um beijo, tchau, até o próximo vídeo.